Sejam bem-vindos, hoje eu vou ensinar pra vocês o novo bugzinho aqui, cara, tem um bugzinho muito simples aqui Que vai tá te ajudando a matar players, ou seja, se você quiser fazer arena, ou mesmo se quiser fazer danjo, também serve demais pra matar boss É, ele dá aquela quebrada, aquele gado pra matar boss, mas não é tanto, mas é mais é player, ele é focado muito em player, cara Olha só, aqui a gente tá com dois players sem modo, sem modo mesmo, cara, sem nenhum modo mesmo, mano, não tem modo não, cara Nenhum modo, eu vou tá curando, acabando de curar o meu outro personagem, né, já que a gente tá com dois personagens aqui Existem umas regras aqui bem básicas pra você tá utilizando esses ataques aqui e que você deve prestar atenção na hora de utilizar Porque senão você pode tá acabando se quebrando em vez de conseguir matar o cara A primeira coisa, cara, eu tô com 6 mil de... eu tô com 6 mil e meio de nin Ou seja, você deve ter pelo menos 6 mil de nin, cara, 6 mil, 7 mil, tanto faz O que você vai ter aí Primeiro É, segundo, segundo é o seguinte, cara Uma pessoa nem sempre tá miada, nem se a pessoa vai tá miada, mas cara, se ela tiver miada já vai me matar de qualquer jeito Se você que mata, se tiver miada, não Então tá bom A gente vai, vou pegar aqui, cara, e vou fazer aquele famoso favor, cara Favor de pegar E botar na outra conta também Pra vocês verem melhor É, eu só vou ter que dar o... fazer o... o negócio fazer ficar certo, né Ó Vou deixar aqui, minha outra telinha Deixa eu deixar lá na vida mesmo Pra você ver Que... Que é minha outra conta mesmo Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar, eu vou chegar lá e vou dar um tapa nela pra você ver se vai descer a vida dela Desceu? Desceu 3k de vida? Se desceu é porque é outra conta mesmo, né, cara? Tem que fazer Ou se não, também dá... Não sei se dá pra mostrar pelo cantinho aí Dá pra mostrar pelo cantinho? Deixa eu ver Dá pra mostrar É, não vai dar não Tá, esquece então Então vamos lá pra fazer o seguinte É um bug bem simplesinho, cara É, eu tô enrolando um pouco, né Pelo visto, né Parece até que eu tô enrolando, né Mas não é tanto Tá, a vida tá aí pra vocês verem Tá certinho Você vai precisar de dois ataques O... De preferência Pegue um ataque De puxar a pessoa, né Pelo amor de Deus, cara Eu tô utilizando aqui do Deva Do Deva Sengoku Sei lá, se você vai querer pegar o Deva Sengoku Deva... Gura, gura Pega o ataque de puxar, mano Pega um de preferência Seja bom, mano Pelo amor, né Você não vai pegar um ataque assim que vai prender a pessoa e vai ser ruim Entendeu? Aí o segundo Você vai ter que fazer o seguinte Você... Não necessariamente Você vai ter que ter esse ataque Não tem fazer Não tem, cara Você vai ter que ter esse ataque aqui, cara De... Não tem jeito, cara Não tem escapatória Você precisa desse ataque aqui, cara Ele drop no Diz Seixinha E ele é 20% Então é bem facinho Que eu também peguei agora, cara Então não é difícil É esse daqui, tá bom? Esse daqui que tá... No meu T Não se confunda É do meu T E eu vou utilizar o T e o B Você utiliza aí o ataque se quiser O ataque se quiser, não Você tem que utilizar o lugar que você quiser Mas que tenha esse T e esse B Primeira coisa Primeira... Primeira regra Nunca utiliza perto de... De outras paredes assim Essas coisas assim, ó Entendeu? Nunca utiliza perto de um vão Porque se o cara estiver nesse vão Você não vai funcionar Ou seja O cara tá no vão Você vai assim Longe do vão E usa o ataque, entendeu? Você não pode utilizar a perna do vão Se você usar a perna do vão Eu vou até mostrar aqui pra vocês O que acontece Se eu usar a perna do vão Vou pegar aqui o vão, ó Tô aqui no vão Botei o personagem do vão Vou utilizar aqui o ataque E vamos ver o que vai acontecer Olha... Não, não Utiliza o ataque errado no caso Ó... Dessa vez pegou Mas muitas das vezes não pega Pra você ver Já dá um dano absurdo, cara Mas muitas das vezes Esse vão Nesse tipo de vão Naquela parede lá Não acaba não pegando Então... Fique esperto, é Pelo jeito Tudo que eu mostro no vídeo Não... Que eu quero mostrar no vídeo Não funciona direito Deixou o personagem Como vocês viram aí Com muito pouca vida Eu tô curando já ele Então... O ataque de puxar É mais pra finalizar Entendeu? E também porque era não Pra trair ele pra perto, né? Pra ele não fugir, né? Daquela famosa fuga Se o cara quiser, né? Daquela fuga, né? Aí não tem o que fazer Tá, vocês podem ver que o... É, no caso Ele não vai chegar A... Ele quase matou Mas tipo Ele não vai chegar A dar mais do que 300k de dano Porque a gente tá numa conta Que o máximo de vida dela É 300k Então não... Não vai dar, cara Você tá ligado Que não vai passar disso daí Porque não tem mais dano Pra dar Entendeu? Então, ó Eu vou utilizar Você vai fazer o seguinte Eu vou trazer ela mais Pra aqui pra beirada, né? Pra dar aquele A famosa azar De não funcionar Às vezes não funciona É, eu vou falar a verdade, cara Isso é bem real Às vezes não funciona, cara Então vamos lá Você vai usar o T E vai usar o B Lembrando Que você tem que tentar Menter ele mais tempo No Poison possível Olha só Ele manteve até com o tempo bom Mas não ficou tendo Poison Se eu tivesse Deixado um pouco ele mais No Poison Ia dar melhor Entendeu? O resultado sai melhor Então Você tem que ter muito Essas coisas assim Acontece o que acaba acontecendo Nem sempre vai matar, cara Mas vai chegar muito perto, cara Queira não Pra você ver Tirou Pra você ver Lá antes quase matou E aí não matou não Entendeu? Então tenta dar uma É o bom é dar uma andadinha, né, cara? Pra ter certeza que vai dar certo Ó, vou utilizar de volta Olha aí Então, ó lá Parou 352k de dano, mano E o bicho tinha morrido já, mano Que absurdo, cara Que absurdo Ah, e lembrando Vale a pena De você ficar dando tapa Porque se o cara Ele tentar escapar Se caso o negócio Não fizemos direito Se dando tapa já era, mano Você não vai ter como Ele utilizar jutsu Não vai ter como ele escapar Então é É um apelo a mais Entendeu? Que você pode utilizar Então Usa essas Dicas Sabiamente, mano E... Toma cuidado, né? Toma cuidado Porque os caras vão utilizar Esse bug aí, mano Pelo menos o pessoal que viu, né? Pra você ver Agora vamos tentar Então com modo É, eu sei Arena Mesmo sendo arena X Muitas vezes A pessoa tá com modo E... Mais, cara Entendeu? Ele tá às vezes com modo Às vezes tá com vida a mais Então Você tem que tomar muito cuidado Porque se o cara Tem a mentor de G6 Meu amigo O cara vai dar um jeito Mas aí os tapinhas resolve, né? Nada que é uma boa Um bom tapinha, né? Um tapinha não dói, né? Brincadeira Esse tapinha dói No Xenolife Ou se dói Tá, então eu vou utilizar O mesmo do Do Deva Pra você não ficar precisando Ah, eu vou catar Desquinhos mortos Não, não precisa não, cara Só quero esses daqui mesmo Só é Tendo esses daqui Já tá bom Então Agora a vida tá Muito alta, né? Você pode ver Tá, 463 A coisa agora Já fica feia, né? Querendo não Pra matar a pessoa Dobrou bem mais a vida, né? Agora Vamos testar assim Pra ver se vai matar Eu confesso Nem eu testei se vai matar de modo Mas sem modo, né? A arena já é Sem modo, né, cara? Você não vai ficar Você passa menos tempo Com modo Do que tudo Então não adianta Utilizar uma Uma tática hit kill Com modo É sempre sem modo, né? Não vai adiantar Muita coisa, né? Já que você vai ficar A maior parte do momento Sem modo, né? Aí não adianta, né, cara? Você vai utilizar Então vamos lá Utilizar o T e o B É, lembrando Você tem que usar As outras habilidades aí Pra botar de fogo E counter, né? É, mas é bom Você ter mais ataques aí Porque vai que dá ruim, né? Então sem mais enrolação Vamos lá Ó, eu já Eu já corri demais, mano Ó, daria pra utilizar, ó Deu 383k de dano Mas isso aqui Deu errado, cara É, é assim, mano Eu corri demais Acabei Acabei vazando demais Pra poder dar o dano nele Então, cara É Querendo não Boa parte É a pegar manha, cara Do jutsu Até a hora que você Pega manha E tudo mais E E funciona bem, cara Pra Se você quiser farmar Hellcoin Ou sei lá E o Forma o que você quiser aí Só que Tem que prestar atenção, né? Quando utilizar esses ataques assim É, agora Vai demorar mais pra recarregar 446k de vida, tá? Esperar e recuperar total Recuperou? Não Falta mais um pouquinho Aí Recuperou É, lembrando que o Lamin O Lamin ajuda também, né? A escapar desse tipo de Situações, então Vamos lá Ó Já não Não foi mais uma Boa não, cara Olha aí Já não foi bom Deu mais Arranco 300 Quase 300k de dano É, eu tô no azar agora Com o modo, cara É, às vezes é azar Às vezes é o que É isso Então Pra você ver, cara Que Nem sempre funciona Bem certinho o bug Mas, cara A maior parte das vezes Funciona É desde que você saiba usar E a pessoa não Não seja Um usuário De De mentor Apelativo Mas, cara O tapa Não há nada que o tapa não resolva, né, cara? Você vai fazendo assim, ó Olha só Se você tem noção O tapa tira 60k Então, cara Se antes tirou 350k E foi sem os tapa A gente pega uns 410k de dano É, é, lembrando Eu tô de moda, né? Esqueci dessa Desse pequeno detalhe aí Deixa eu ver Ah, uns 24k de dano É, dá também, né? Mas também eu posso fazer isso aqui, ó Ó Vai tá tirando 34k de dano É Já aumenta muito mais, né? Sem moda Aí o cara vai Se o cara tá com 350k de dano Aí a gente bota mais uns 34k E muitas vezes pode falhar Que nem aquela vez lá Mas, cara Mesmo assim Se arrancar 200k de dano Com 2 golpes Quem dera, né, mano? Quem dera Se todo ataque Fazesse isso, né? Quem dera, né, mano? Então, o que vocês acham aí, cara? Vocês vão utilizar Pra formar uma arena? Que é o que ele tá de vocês É lógico Esses daqui São só dois ataques, cara Você tem que ter um counter Você tem que ter um jeito de fugir Por que queira não O pessoal vai utilizar Esses negócios agora Pra fazer arena Então, fica esperto aí, cara Fica muito esperto Então, se você gostou, mano Se inscreve no canal aí, mano Deixa aquele likezão Que ajuda demais, mano Demais mesmo E compartilha com seus amigos Também pra ficar sabendo Dessas novas novidades aí, cara Dessas novas Como posso dizer Trapacinhas, né, mano? Os bugzinhos aí Pra dar aquela pelada, né, cara? Pra farmar Daquela de lizar no realcoin, né? Então Prestem isso aí, mano Aproveita Então é isso, mano Eu falo, valeu E fui!